O mundo está desfiando e precisa de conserto. A partir do momento que o vazio foi rasgado pela tapeçaria da existência por cima dele, as entidades que a gente conhece como observadores que viviam ou que dormiam no vazio pela eternidade, eles não puderam mais dormir e então o que restou para eles foi consumir e adaptar. Mudar faz bem. Nos primeiros contatos com a existência ao longo da história de Runeterra, o vazio aprendeu a emular com muita dificuldade as formas de vida que nasceram em Runeterra. A forma mais básica que os observadores criaram foram os Voidlings. Eles são como Minions do vazio. São construtos com uma consciência muito básica de consumir e adaptar. A gente sabe que uma dessas crias se tornou o Vel'Koz, outras se tornou o Kha'Zix e outra ainda se tornou a Rek'Sai. E o Shogat é um mistério na lore ainda, tá? Como já foi explicado na história do Vel'Koz aqui no universo lúdico, ele é a caixa preta do vazio. Então ele decidiu consumir e compreender. O Kha'Zix escolheu ser literal em consumir e se adaptar. O Shogat, a gente pode colocar aqui na lista, ele escolheu consumir e aumentar. E se você deu foto do Kogbao também, eu explico na lore do Malzahar que o Kog é um pet do Profeta do Vazio, tá ligado? Meu bem! Eu estou seguindo! É horrível isso. E a mais temível criatura do vazio, a Mãe das Areias, escolheu consumir e se proliferar. História da Rek'Sai explicada, a Rainha dos Erçais. Já deixa o seu like monstruoso e bora! A época que a Rek'Sai surgiu em Shurima não é confirmada, tá? Mas existem contos que se espalham entre os mercadores shurimanes sobre uma caçadora gigantesca que destruiu regiões inteiras do antigo Império de Shurima e que ela demarca o território dela no deserto de Saikalik, ali pertinho de Ikatia e que lá, a casa dela, tem muitos filhotes conhecidos como o Zersai. Um padrão que se espalha e que aprendeu a criar vida. Já é da tradição da cultura shurimane não cruzar esse deserto por qualquer caminho, mas sim por desvios longos que os mercadores decoraram ao passar do tempo e passaram para as próximas gerações. A Sivir, a saqueadora mercenária e experiente que é, ela avisa, não tema uma emboscada das colinas ou uma besta alada vinda dos céus. O verdadeiro terror de Shurima vem das areias e não dá sinais da sua presença. Para desviar do deserto de Saikalik, é preciso fazer o mínimo de barulho possível, porque os Zersai são tipo os Lickers do Resident Evil ou as criaturas de um lugar silencioso, tá ligado? Eles são cegos, mas ele tem outros sentidos muito mais sensíveis e quando eles sentem a vibração de caravanas no deserto, eles usam os túneis do vazio para chegar muito rápido e caçarem esses desavisados. A Mãe das Areias é como se ela fosse o megalodonte do deserto, com seus tubarõezinhos na espreita, fazendo alusão ao Legends of Runeterra, olha aí. E eles já são uma espécie tão proliferada e que já faz parte da fauna do deserto, que existem variantes Zersai, como se fossem adaptados para funções específicas, tipo formigueiro que tem uma formiga soldado e a operária, sabe? E entre eles tem os Escavadunas ou Quebradunas, que herdaram da Mãe a escavação, e eles são capazes de cortar rocha sólida para construir túneis do vazio. Inclusive, no conto A Tapeçaria do Vazio, a Kaisa conta que os túneis do vazio agora são menos aleatórios e alguns ainda fazem caminho direto para o norte de Shurima, como se eles tivessem um objetivo agora. Eu já expliquei isso no vídeo do Malzahar, tá? Outros Zersais são conhecidos como Evocadores ou Convocadores, depende da tradução para o português. Esses saíram direto do Jurassic Park. Eles não constroem túneis como os Escavadunas, mas a função principal deles é chamar por outros Zersai. E eles têm um grito agudo que estremece as areias para serem ouvidos e chamar o bando. Eles são, tipo, os Batedores do Vazio. E depois que destroem as caravanas, os Zersai maiores recuam para darem espaço para os filhotes Zersai pilharem os escombros, comerem algum mercador ainda vivo que estava escondido, e assim eles treinam o modo de caça deles. São realmente animais que fazem parte da fauna de Shurima. não são só construtos inconscientes do vazio. Eles se proliferam entre si, não só a mãe, entende? Tem um Zersai gigantesco que a Thalia combate também, que parece um verme púrpura dos RPGs. E tem o Zerzaref, o Titã Subterrâneo, o filho mais bem desenvolvido da Rek'Sai. A Maisona passou trabalho para criar essas crianças e ainda assim ela é uma grande monstruosidade, entende? Eu posso livrá-los desses monstros, mas quem vai salvá-los de si mesmos. Quem lida melhor com essas criaturas, além da monstruosidade, obviamente, é a Thalia e as amigas dela, a Kadira, o Samir e a Zaifa, sendo o Samir um novato ainda, ele é tipo a Powder do grupo Freemani. Cuidado com os roxinhos, menino doido! É bom eles terem cuidado comigo. A Kadira é a mais experiente em lidar com o ambiente, com outras criaturas, além dos Zersais, inclusive. Ela é calejada já. Se eu tropeçar, tenho a terra para me pegar. Tem eu também, se não quiser se sujar de areia. E a Zaifa é a batedora do grupo, ela guarda o horizonte para o grupo, entende? Zaifa, tem alguma coisa interessante por aí? Deixa eu ver. E a Mamacita do Deserto, atualmente, ela está guiando seus filhotes em direção ao norte de Shurima, em direção a Belzun, onde hoje é ocupado por Noxus, vejo você, e no caminho dos filhotes tem a cidade de Zolan, que é onde acontece a teamfight entre a Kaisa e Thalia contra a Rek'Sai e o Zersai, na cinemática O Chamado de 2022. Você não irá mais espreitar pelas areias. Proteja nosso território e ataque-os no deles. Então a gente vai ouvir falar mais da Kaisa e o vazio ao longo desse ano, provavelmente, quando lançar ela, a Rainha do Vazio. Será que ela é mestra da Rek'Sai também, como ela é mestra do Malzahar? Não sei, vamos aguardar. Mas, meus amigos, eu conto com o seu like, muito obrigado por assistir esse vídeo, comenta o que você achou da história da Mãe das Areias e compartilha com os men Rek'Sai por aí, pode ser? Muito obrigado também ao pessoal que apoia pelo Clubinho Lúdico, valeu mesmo. E eu fico por aqui, um abraço, meus amigos, e até a próxima. Tchau. Tchau.